Depois dos anúncios dos cinco pactos nacionais apresentados a governadores e prefeitos para dar mais transparência ao sistema político e melhorar os serviços públicos, as negociações continuam. Hoje a presidenta Dilma Rousseff teve uma série de encontros no Palácio do Planalto e é de lá que o repórter Paulo La Sálvia traz para a gente mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff dedicou todo dia para ampliar as discussões em relação aos cinco pactos apresentados ontem. Agora, por exemplo, terminou aqui no Palácio do Planalto a reunião com o senador Renan Calheiros, presidente do Senado. Hoje, no Tribunal de Contas da União, aqui em Brasília, o senador Renan Calheiros defendeu que a população precisa ser cada vez mais ouvida sobre diversos temas, entre eles a reforma política. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff teve outra reunião com representantes dos movimentos urbanos. Eles defendem mais investimentos em saúde, educação e transportes públicos, pontos que foram incluídos pela presidenta Dilma Rousseff nos cinco pactos apresentados nesta segunda-feira. E colocando em prática a meta de se reunir com representantes de outros poderes, a presidenta Dilma Rousseff recebeu, no começo da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. E nesta terça-feira, o vice-presidente Michel Temer também falou sobre a questão da reforma política e defendeu que a população precisa ser consultada sobre o que deseja em relação à reforma política num plebiscito. E hoje, pela manhã, começaram as rodadas de discussões em relação às cinco propostas apresentadas pela presidenta Dilma Rousseff. A presidenta recebeu o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Veja na reportagem de Daniela Almeida. No encontro desta manhã, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral defenderam a ideia de que, para se fazer uma reforma política, não seria necessária a convocação de uma Assembleia Constituinte. Eles sugeriram à presidenta Dilma Rousseff que seja feito um plebiscito em 45 dias para ouvir a população sobre alterações específicas na lei eleitoral e na legislação dos partidos políticos propostas pela reforma. Assim, não haveria necessidade de alterar a Constituição Federal, somente as leis que tratassem do assunto. É mais rápido e mais efetivo fazer uma reforma política alterando a lei das eleições e alterando a lei dos partidos políticos, sem alterar a Constituição Federal. Entre as propostas para a reforma política, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral defendeu eleições parlamentares em dois turnos e a nova fórmula de financiamento das campanhas. As sugestões estão na campanha Eleições Limpas, lançada nesta segunda-feira. Nós estamos defendendo a mudança do modelo de financiamento com a retirada das empresas, das pessoas jurídicas, da condição de doadores de campanhas. Estamos defendendo a mudança do sistema de eleição proporcional para que seja possível a diminuição do número de candidatos, seja exigido dos partidos que mostrem os seus programas de campanha e que o eleitor possa, de fato, ter um papel ativo na decisão de quem vão ser os parlamentares. O ministro da Justiça também participou da reunião e considerou a proposta da OAB interessante, porque mantém a previsão de se ouvir a população e de promover a reforma política. Não dá hoje para fazer uma reforma política sem a participação da sociedade, sem que as pessoas, sem que brasileiros e brasileiras sejam ouvintes. De acordo com José Eduardo Cardoso, o governo ainda não tomou uma decisão sobre como vai ocorrer a reforma política e que vai continuar a ouvir propostas apresentadas sobre o tema. Nós não estamos fechando a questão em relação ao caminho que o governo acha que deve sugerir ao Congresso para que a reforma política seja feita. Há várias teses. Movimentos estão sendo ouvidos. Pessoas estão sendo ouvidas. líderes políticos estão sendo ouvidos. Então, portanto, não se trata de fechar a questão.